Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és Quem me guias, se a tempestade me alcançar Tu és meu amigo Se o mar me submergir a tua mão Quem traz a mão para respirar E me faz salvar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome Minha paixão Minha canção Minha paixão E o meu corpo Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és Quem me guias, se a tempestade me alcançar Se me alcançar, tu és meu amigo, se vai me subvergir a tua mão, me traz a dor, a água respirar, me faz andar sobre as águas, tu és o Deus da minha salvação, és o teu corpo, minha paixão, minha canção e o meu dor. Aleluia, aleluia. 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 Tu é esse o meu caminho, minha salvação É todo o meu corpo, minha salvação Minha cruzada, meu rei o meu corpo Aleluia 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 Aleluia